Então, galerinha, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Galera, estou me aproximando aqui em uma localidade para fazer uma exploração. Galera, uma exploração sinistra. Contar uma história para vocês. Mas, digamos assim, uma história bizarra, uma história muito boa, uma história acontecida. Se tem um registro, tem um registro que essa história ocorreu há mais de 100 anos. É uma história impressionante, uma história incrível. Vou deixar registrado para você essa história. Vou passar aqui nessa ponteira, vou seguir nesse caminho. É lá na frente. Então, meu amigo Gilson Goiânio, GG Cine HD. Prometi para você que ia fazer essa exploração, meu amigo. Estamos chegando para essa exploração. Nosso amigo Coisas do Nordeste, Pernambucano. Deixo aquele salve para você também. Galera, visita o nosso amigo Coisas do Nordeste, Pernambucano. São amigos top. Deixo aquele salve para todos nossos inscritos. Todos aqueles que prestigiam, que seguem o nosso canal. Estou saindo aqui. Isso aqui faz parte de Vila do Rangel. Zona rural de Riacho das Almas. Mas puxando mais para o sítio. Então, vamos passar nessa ponteira. Passar nessa ponteira aqui e dar seguimento nesse caminho. É logo ali, galera. Segue o vídeo. Vem comigo. Quando chega lá, nós vamos registrar essa história sinistra. Acompanhe o vídeo. Então, galerinha. Acabamos de chegar. Aqui nesta bonita localidade. Para essa história. São aproximadamente. Seis horas. E dez minutos da manhã. Aqui é vizinho. Desta pequena. Uma mini fazendinha. Né, galera? Onde fica localizado. Essa história. Então. Vamos. Contar essa história. Saí muito cedo de casa hoje. Vim na caminhada. Foi até bom porque eu fiz uma caminhada. Porque aqui. O acesso. Para moto. Não tem como chegar aqui. Então, galera. Vamos. Contar essa história. É uma história meio bizarra. Uma história sinistra. Que eu creio que você. Vai se surpreender. Vai ficar sem resposta. Como o relíquio do Nordeste. Até hoje. Ele busca resposta. Mas não tem. Quem conte. Não tem quem desvende. Este mistério. Coisa bonita. É o cantar do galo. Né, galera? Então, galera. Eu passando aqui uma vez. Eu me deparei aqui. Nessas propriedades. Com este local. Este local aqui. Estava cheio de mato. Abandonado aqui. Esta cruz aqui. Esta cruz. Mas. O proprietário. Ficou. Com o mistério. Ele procurando saber. Procurou na vila. Ali na vila do Rangel. Onde nós moramos. Quem foi que. Que veio aqui. Há uns anos atrás. Deu uma. Pintou. Pintou isto aqui. Fez tipo uma restauração. Né. Isto aqui, galera. Isto aqui é de muito. De muitos anos. Como eu falei no início do vídeo. É aproximadamente. Cem anos. Ou mais de cem anos. Então. Vamos para a história. Passando aqui. Eu vi. Eu disse. Quem foi que faleceu aqui? Falei para o proprietário da terra. Que ele passa aqui. Com medo. Eu brincando com ele. Disse. Vamos lá. Fazer um vídeo. Ele disse. Deus me livre. Então. Mas não faz medo. Né, galera. Então. Isso aqui. Onde você está vendo aqui. Isso aqui. Isso era uma mata. Era uma mata. Digamos assim. Uma mata virgem. Que nunca tinha ido. Foi-se. Nem machado. Era. A nossa região. Era tudo. Toda essa região. Que você está vendo. Isso aqui era tudo. Mata. Mata virgem. E. Quem faleceu aqui. Neste local. Foi uma mulher. Uma senhorinha. Já de idade. Bem de idade. Então. Ela se perdeu. Simplesmente. Não se sabe onde ela morava aqui. Se era na Vila do Rangel. Não se sabe onde ela morava. Se disse que ela era. Uma andarilha. Né. Uma pessoa que pedia esmola. E ela. Entrou nesse mato aqui. Uma mata virgem. Se perdeu. Ela se perdeu. E morreu aqui. Morreu nesta localidade. Morreu. Com o passar dos dias. Três. Quatro. Cinco dias. Uma semana. Não se sabe o certo. Vieram encontrar ela. Certamente. Foi algum caçador. Que nesse tempo aqui. Se tinha muita caça. Né. O pessoal caçava. Nesses mato. E acharam. Acharam. Ela era morta aqui. Já em estado de decomposição. Já estava podre. Então acharam e fizeram os procedimentos. Né. Que se deve fazer. Sepultaram. Mas até hoje. Ninguém sabe. De qual. Família. É. Essa mulher. Se você. Que está curtindo este vídeo. Se você. É um parente. Desta pessoa. Deixa nos comentários. Se sabe o nome dela. Era conhecida como Maria Bolão. Maria Bolão. Era o nome dado. A essa mulher. Então. Este foi o vídeo. Este foi. Esta exploração. Que não é. Esta exploração. Não é uma exploração. De casas. Abandonada. É apenas. A exploração. Desta localidade. Sinistra. E até hoje. Ainda ontem. O proprietário. Dessas terras. Estava conversando comigo. Disse. Relíquia. Não se sabe. Quem foi. Que passou lá. E pintou. Que já foi até. Uns anos. Que foi pintado. Isso aqui. Que estava pior. Então. Pintaram. Não é. Precisaria. Fazer. Mais uma. Olha. Como é que está. A cruz aqui. Está bom galera. Então. Foi esta exploração. De hoje. Eu contando. A história. De Maria Bolão. Então. Ela. Como eu falei. No início. Né. Ela se perdeu. Aqui. Perto. Era perto. Aqui da vila. Mas. Ela não encontrou. Mais. Não soube. Mais voltar. E morreu. Morreu. De fome. E sede. Pena. Né galera. É triste. Né. É uma história. Triste. Mas. Assim. Aconteceu. Como eu creio. Que. Em alguns lugares. Do mundo. Né. Tem acontecido. Casos. Semelhantes. As pessoas. Se perderem. Né. E. Não encontrar. Mais. O local. De volta. E morrer. De fome. E sede. A galera. Lugar muito bonito. Né. Hoje. Está dessa forma. Aproximadamente. Seis e vinte da manhã. O sol. Vem despontando. Por ali. Muito bonito. Né. Nos ajudando. Fazer essa exploração. Agora. Vou voltar. Por onde eu vim. Voltar. Para a Vila do Angel. O meu irmão. GG. Cine. HD. Gilso Goiânio. Gostou. Dessa exploração. Galera. Esse nosso amigo. Gilso Goiânio. Ele também gosta. De fazer. Vídeos. Em casas. Assombrada. Ele gosta. De gravar. A noite. Tá bom galera. Esta foi a exploração de hoje. Espero que você. Tenha gostado. Espero que viralize. Espero que viralize. Nas redes sociais. Esta exploração. Contando a história. De Maria Bolão. Só é o que se sabe dela. E mais nada. Maria Bolão. Até lá. Até. Outra. Exploração. Deste canal. Relíquia do Nordeste. Um canal. Você colaborando. Todo dia. Ele cresce. Tamo junto. Fui.